Olá pessoal, tudo bem com vocês? E muita animação, porque hoje é dia de dinâmica, é isso mesmo. E hoje vamos falar sobre quem é você, como está a sua vida. Bom, a dinâmica é bem fácil e simples também pra você daí nessa cela, seu grupo de jovens. Você não vai precisar de muita coisa, eu já vou explicar, você já vai entender. Mas antes eu só vou dar a vinheta, quero pedir pra você se inscrever, deixar o seu like. Já já eu tô voltando, não sai daí, bota a vinheta! Bom pessoal, então como eu disse, a dinâmica é bem simples, não tem muita coisa o que fazer. Na verdade, você precisa arrumar aí um figurino pra você ir à sua cela. Você precisa ir com uma roupa que venha ter algum defeito. Essa roupa pode ser uma blusa, uma blusa de frio, que tenha um buraco, que esteja rasgada, riscada. Não sei, essa roupa tem que ter algum defeito, tá bom? Mas aí você vai agir naturalmente, como se não estivesse vendo aquele rasgado. E aí você começa a cela naquele momento de descontração, primeiro conversa com eles. Tem a parte da adoração, do louvor. E aí agem de forma natural, se for a blusa, por exemplo. Debaixo do braço, tipo rasgada, debaixo do braço. E aí você, de vez em quando, levanta a mão pra eles verem, como mais fácil de conta que você não tá vendo, que você não sabe que tá aquele rasgado ali. É mais interessante, né? Se for uma blusa e principalmente se for de baixo do braço, porque aparentemente tá escondido. Mas aí quando você levanta a mão, baixa o cabelo, aí aparece o rasgado. Vai ser muito interessante, viu? Mas vai ficar aí na criatividade do líder. Não deu pra me colocar aqui porque eu não tenho nenhuma roupa rasgada, nenhuma blusa aqui rasgada. Porque senão eu ia fazer pra vocês. Mas com a explicação já deu pra ter uma noção, né? E aí depois que eles vão comentar, né? Se tiver rasgado pequeno, faz um rasgado maior aí pra eles verem e vão comentar. Alguns podem até rir, né? Principalmente se for celas de jovens. E eles, né? Isso aí pra eles, acham graça mesmo. Mas aí depois que vocês viram que a maioria percebeu e comentou, aí você vai entrar com a palavra. E aí você diz, bom pessoal, tudo bem, realmente tá rasgada. De início, brinca também, né? Entra na brincadeira. Nossa, meu Deus, tá rasgada. Gente, como é que eu saí de casa com essa roupa rasgada assim? Como é que eu não vi, tá? Aí depois você pega e fala, bom pessoal, isso eu fiz de propósito. Eu não vim com essa roupa sem eu saber, tá bom? Isso eu fiz de propósito, eu sabia que tava rasgada. Na verdade, a palavra que eu quero dar neste momento, nós vamos falar. Aparentemente, assim estão muitos. Aparentemente, estão bonitos, né? Estão perfeitos. Estão assim, nossa! Aquele ali é, meu Deus, né? Aquele ali é o exemplo. Mas por dentro está assim, cheio de defeito. Vamos colocar essa palavra, porque a gente tá representando como é a blusa, né? Aparentemente, tava bonito, mas na hora que levantava o braço, rasgada, com defeito. Então, assim, há muitos, né? Aparentemente, bonitos? Nossa, perfeitos. Sim, um exemplo, exemplar. Mas por dentro estão, assim, cheios de defeitos. Estão, assim, alguns no pecado, muitos no erro, né? E não procuram melhorar. Escondem. Escondem um defeito. Escondem o pecado. Entre aspas, porque pra Deus nós não escondemos nada, né? Mas, enfim, escondem o erro, escondem aquele defeito e não buscam melhorar, né? Continua vestindo aquela roupa. Continua daquele jeito, né? Sem querer mudança, sem querer uma transformação verdadeira. Não buscam melhorar. Não querem mudança. Não querem transformação. Não querem vestes novas. Não querem mudar a sua vida, né? O seu modo de ser. Os seus atos, as suas atitudes. E aí você lê com ele o que tá escrito lá. Apocalipse 3, 15 e 16. Que diz o seguinte. Vamos acompanhar aqui. Capítulo 3, versículo 15 e 16. Alguns já conhecem, mas diz assim. Eu sei que vocês têm feito. Sei que não são nem frios, nem quentes. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes, vou logo vomitá-los na minha boca. Então assim, é o que eu disse. É como muitos estão, né? Estão mornos. Não é uma coisa nem outra. Estão se escondendo. Tentam ser, aparentemente, algo, mas que não são. Estão. Não tá frio e nem tá quente, né? Tá mornos. E se desagrada a Deus. Então com que nós venhamos buscar. Nos santificar. Nos aperfeiçoar na presença do Senhor. Agradar ao Senhor. Amém? Com que venhamos ser verdadeiramente referenciais. E não apenas fingir que somos, né? Não aparentemente ser. Mas com que venhamos ser de verdade. O que a gente é na rua, na igreja, a gente venha ser em casa. A gente venha ser com a nossa família, né? E é isso. Olha, dá pra falar muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Dá pra edificar bastante a vida dos irmãos e dos participantes. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, deixe seu like, meu irmão. Muito obrigada pela sua presença e participação aqui no canal. Quem é você? Um grande beijo. Deus abençoe. Shalom.